Salve rapaziada, salve rapaziada, a Rayan Santos aqui direto do nosso apartamento de Barcelona e essa cidade amanheceu triste hoje porque todo mundo esperava que alguma coisa pudesse ser feita com fair play financeiro, com tirar dinheiro daqui e dali, diminuir o salário aqui e lá para o Neymar jogar aqui, não vai rolar, o Neymar vai para a Arábia Saudita minha primeira impressão foi, caraca mano, que desperdício foi uma impressão parecida com o que a gente teve lá para 2008, 2009, 2010 com o Adriano Imperador abrindo mão de Inter de Milão e de Roma nossa, era nosso maior jogador, nosso futuro, o Adriano estava novo ainda, tinha 26, 27 anos só que essa ida do Neymar para a Arábia Saudita, de um lado pessoal, é uma escolha que estava contra a parede e de um lado macro geopolítico, para mim, é o começo de uma nova ordem mundial ok? Então, no vídeo de hoje eu quero deixar um pouco o futebol de lado e falar sobre coisas pontuais que tem a ver com dinheiro e com macroeconomia, beleza? Primeiro ponto, cara, o Neymar não é livre, ok? e eu estava zoando assim, caraca, a minha vida é melhor que a do Neymar e eu ainda acho que a minha vida é melhor do que o Neymar lembra que eu falei que, cara, o cara que tem 20 milhões de reais na conta ele faz as mesmas coisas, vai para os mesmos lugares e come as mesmas mulheres do que o cara que tem 100, que o cara tem 1 bilhão isso aí é dado ok? já falei aqui várias vezes que o número mágico da pessoa tem que ser 20 milhões de reais e não 1 bilhão ah, quero ficar bilionário não, não porque depois dos 20 milhões, o que você consegue comprar é só passivo por exemplo, porra, tem um iate bem ali, ó tem aquele iate ali, ó tá vendo aquele iatão ali, azul? bom, o cara dali, ele tem muito mais que 20 milhões, tá? só que aquilo ali é um passivo por quê? deve custar, sei lá, 1 milhão de reais por mês de manutenção, de crew, de... tá porra toda, e o cara deve ir, sei lá, 5 vezes por ano beleza? então, é sabido nos círculos de alta classe que, caralho você, depois desse patamar, você só consegue comprar coisas que vão te trazer mais preocupação e vão te sugar dinheiro avião é... barco casa, não sei onde lá que você não vai estar morando entendeu? então o que eu quero dizer com que o Neymar não é livre o Neymar apesar de ser rico pra caralho ser famoso pra caralho o Neymar é funcionário do Paris Saint-Germain então, ele está na mesma posição que um analista um gerente de banco cujo superintendente é um merda e vai fazer de tudo pra foder a vida dele ok? e que não pode ser demitido por causa de algum contrato com um sindicato que faz aquela pessoa ficar presa ali por 3, 4 anos tipo o Banco Itaú não pode demitir aquele cara ali por causa de alguma regulação do sindicato XYZ rapaziada essa é a situação do Neymar o Neymar tinha contrato com o PSG ninguém consegue pagar a cláusula e ninguém consegue pagar o salário do Neymar e quem conseguir pagar a cláusula vai dar um tiro no pé porque você paga vamos dizer vai pagar 100 milhões no Neymar você não vai retornar esse dinheiro não vai você não vai fazer esse dinheiro de volta então é um sunk cost beleza? tem três times que não ligam pra dinheiro é o Newcastle que é da Arábia Saudita é o Manchester City que não tem vai pro Neymar ali e o PSG que é o chefe dele todos os outros times precisam dar lucro porque os donos são capitalistas e não reis não pessoas que não ligam pra dinheiro porque tem dinheiro literalmente essa galera tem dinheiro infinito Sheikh Mansur tem dinheiro infinito Mohammed Bin Salman tem dinheiro infinito o Sheikh do Qatar é o mais pobre entre os três mas também tem dinheiro infinito tá então o que eu quero dizer com a falta de liberdade do Neymar o Neymar virou um escravo do Paris Saint Germain não tem saída pra ele tá e com essa merda toda de torcido invadindo a casa dele mídia francesa cagando na cabeça dele é chegou um momento que cara a cabeça dele explodiu saturou falou cara eu quero ir embora e ele está certo de querer ir embora tá você tem que ir onde você é celebrado não onde você é tolerado só que é o seguinte o dono do Neymar é o PSG o Neymar é escravo dos caras tá ligado o Neymar não pode pegar as coisas dele e ir pra lá e o PSG tem o direito de manter o Neymar treinando por sei lá quantos anos falta o contrato dele três anos lá treinando separado só pra enfiar no cu dele entendeu então o Neymar não tinha saída ninguém ia pagar a cláusula dele ninguém ia pagar o salário dele ponto parágrafo tá então rapaziada jogador de futebol é funcionário todo mundo que é funcionário está à mercê da boa vontade de quem está acima de você então você é um escravo sim escravo de luxo escravo semiluxo mas você é um escravo sim beleza então temos um exemplo aqui da nossa do nosso maior maior referência da nossa geração tendo problemas com a falta de liberdade dele beleza então é isso ponto parágrafo Neymar na Arábia Saudita é cara o que a única coisa que eu posso dizer pra você é que estamos em 2023 se você começar a aprender árabe hoje em 2025 você vai vai ser fluente ok e você sabe que o Rayan é um cara muito inteligente que viaja muito que conhece muitas pessoas e que lê tendências melhor do que ninguém ok então eu digo para você meu amigo e minha amiga aprenda árabe é aprenda com o idioma árabe repito pela terceira vez aprenda árabe ok por que que a Arábia Saudita está gastando todo esse dinheiro de futebol pela mesma razão que eu coloco dinheiro na meta e no Youtube comprando mídia comprando tráfego tá cara quando você compra um Neymar você traz e cara isso aqui é uma métrica muito uma métrica meio óbvia meio boba mas você traz 211 milhões de pessoas para o teu lado juntando com a compra do Cristiano você tem mais 600 milhões de pessoas tá metade é fake tá porque eu vou explicar depois mas assim pessoas grandes compram um seguidor fake sim tá faz parte aprendi isso com a Anitta lá em 2018 mas vamos continuar aqui temos 600 milhões do Cristiano mais 200 do Neymar tudo bem que tem overlap ali mas vamos adicionar aí os outros são 800 milhões de pessoas isso aí é mais de 15% da população mundial você está atraindo 15% da população mundial para colocar os olhos no seu país no seu campeonato mostrar para o mundo que você é pica tá então rapaziada esses caras não estão ligando uma mínima para futebol eles não ligam para futebol é saída do Neymar para a Arábia para fazer tipo porra não conseguiram fazer um Messi contra Cristiano Ronaldo vamos fazer um quem é o terceiro do mundo é o Neymar maior que o Mbappé sim tá então vão colocar o Cristiano Ronaldo de um lado e o o Neymar do outro e numa terceira posição ali o Benzema que está no Outradio Outfax sei lá o terceiro time do país lá por quê? porque isso aí é soft power é compra de mídia beleza futebol é conteúdo quem está por trás do futebol está pouco se fudendo se time X ganha se time Y ganha já falei num vídeo anterior rapaziada pode botar um Messi e 10 jogadores de Varsa para jogar as pessoas ainda vão ver aquilo ali tá por quê? porque o Messi é conteúdo então o Neymar indo para lá ele se livra dessa pica chamada Paris Saint Germain vai ganhar dinheiro para caralho vai ganhar dinheiro para caralho e vai virar massa de manobra vai virar uma peça de um projeto global que está criando um novo califato pessoal quem mora na Europa sabe muito bem dessa tendência que está acontecendo uma tendência demográfica uma tendência cultural o califato está aí e assim como no século passado vamos lá século retrasado século 19 tinha irmão parla francês francês século 20 a língua do mundo é o inglês século 21 eu achava que ia ser o chinês mas não a língua do mundo será o árabe beleza arraian qual o árabe porra o árabe da al jazeera árabe da o árabe neutrão abre neutrão não é o árabe do marrocos não é aquele acento aquele sotaque doidão ó porra se tu arrumar um professor ali sírio libanês você vai se dar bem tá não arrume um professor marroquino nem argelino porque você vai aprender um árabe que você vai lá pro emeral dos árabes para o árabe saltino e ninguém vai entender você tá mas assim eu realmente acredito na volta do califato ok e o futebol como ferramenta de soft power é a maior evidência disso e vou deixar uma última informação aqui pra você cara um dos meus melhores amigos é jogador e ele é meio velho e ele tá na reserva do time dele lá e o empresário tava ali cavando coisa pra ele parar a minha saudita pra ser goleiro de um daqueles times de segundo escalão lá não tem porta aberta apesar do cara ser um jogador pica das galáxias não tem porta aberta porque a informação é que a Arábia Saudita só quer comprar cara com mais de 100 milhões de valores de mercado então isso é só o começo os caras não sabem brincar na próxima janela eles vão trazer muita gente grande porque que os caras não querem trazer jogador em fim de carreira jogador meia bomba porque não tem mídia então o fato deles quererem puxar gente com mais de 100 milhões de euros de valor de mercado já evidencia que os caras estão pouco se fudendo pra futebol eles querem mídia e popular o campo com jogador de várzea mas ter aqueles midiáticos ali no meio pra trazer cada vez mais holofote cada vez mais atenção pra arábia saudita e sim o califato vem aí aprenda árabe tamo junto é só o começo e aí e aí